Muito boa tarde a você que acompanha a programação do Canal Rural, chegamos a mais um Conexão FPA Mato Grosso e hoje o tema que a gente traz aqui é a preocupação com esse período de seca que nós vamos atravessar, já começamos a atravessar e claro, consequentemente o risco de incêndios aumenta e muito, em especial no Pantanal, como tem acontecido por exemplo em Mato Grosso do Sul, a preocupação aqui em Mato Grosso é justamente reunir forças e ações para que seja evitado novos casos como o que a gente viu em 2020, um cenário realmente muito preocupante e até catastrófico em algumas regiões. Nós estamos aqui na sala de comissões especiais da Assembleia Legislativa porque nessa semana foi inaugurada, ocorreu a primeira reunião de uma comissão especial que foi criada justamente para debater esse assunto, para propor medidas, ações que possam realmente mitigar esse eventual risco que a gente encontra por aqui. O deputado Carlos Avaloni, que é o presidente da Comissão de Meio Ambiente, também é o presidente dessa comissão mista. Deputado, nessa primeira reunião, qual foi o foco e qual é o objetivo de fato dessa comissão especial? Na realidade, ela é uma continuação da Comissão de Meio Ambiente. Quando a mesa diretora instala um observatório sobre o Pantanal e os incêndios, ela empodera mais esses cinco deputados que estão aqui para a continuidade dos trabalhos que estão sendo feitos pela Comissão de Meio Ambiente desde novembro do ano passado, quando a gente já teve as previsões que esse ano seria um ano muito seco. Nós recebemos um relatório da ANA, Agência Nacional de Águas, muito terrível, falando sobre a dificuldade que será a questão da bacia do Alto Paraguai, principalmente o Rio Paraguai em si, que está com réguas muito abaixas historicamente. Então, nós estamos tomando providências, como pedir para a Manso liberar mais água para o Rio Cuiabá, para que a gente tenha mais água no Pantanal. Nós estamos alimpando estradas vicinais, quase mil quilômetros de estradas vicinais entre Cuiabá, Barão de Melgaço, Cáceres. Nós estamos ampliando pistas de pouso para que os aviões possam atender. Nós furamos cinco poços artesianos na Transpantaneira, por mais impressionante que seja, não tem água para os animais tomarem dentro do Pantanal. Então, nós estamos furando poços artesianos, criando ambientes para que os animais possam tomar essa água e o bombeiro possa encher os seus caminhões para que chegue até os pontos de embarque. Nós estamos chamando o Exército junto, o Exército na estrada da Conceição, Porto Conceição. Nós estamos abrindo a estrada vicinal, limpando ela, para que o Exército possa montar um grande acampamento lá para os bombeiros ficarem melhor localizados e mais próximos aos pontos de incêndio. Porque o grande problema do Pantanal é quando o incêndio começa num ponto de difícil acesso. Caminhão não chega, só de avião e o fogo, depois de duas horas, ninguém apaga mais. Você tem que esperar uma chuva para ele apagar. Então, por isso que é perigoso esses incêndios. Nós temos um aqui no Pantanal que ele começou alguns meses atrás e ele está vindo e você consegue só cuidando dele. Então, assim, hoje nós temos no Pantanal Norte, aqui em Mato Grosso, dois focos de incêndio. Dois focos de incêndio. Perto do Mato Grosso do Sul é pouco, mas é preocupante. O senhor fala dois focos de incêndio ou dois focos de grande proporção? É, não, dois focos só. De grande e de pequena proporção. Só tem dois focos. Um é no Cambarazim, que está sob controle, e o outro é este que começou na região de Cáceres do Pantanal e pulou o Rio Paraguai e já está na região de Poconé. E tem lá uma equipe com 25 bombeiros, aviões, tudo cuidando dele, administrando ele para ele não tomar uma proporção maior. Mas ele é sempre demorado. É uma área que nós temos que tomar muito cuidado para que ele não pegue proporções maiores, porque depois você tem que administrar o fogo, que não é fácil nessas regiões. Mas o estado de Mato Grosso nunca esteve tão preparado para os incêndios. São muitas regiões e nós estamos preparados com equipamento, com avião, com máquinas, com uma série de coisas. Isso significa que o incêndio não será grave? Não. Infelizmente, será grave. Serão graves. E nós temos que estar todos unidos e quanto mais gente a gente conseguir trazer, melhor será. O senhor citou Mato Grosso do Sul e a gente sabe que a situação em Mato Grosso do Sul hoje é extremamente preocupante do Pantanal Sul-Mato Grossense. São mais de 2 mil por cento de aumento no número de focos, considerando, claro, desde o início do ano, independente do tamanho desse foco. E sabe-se também que historicamente o fogo começa por lá e na sequência a gente acaba tendo os casos aqui pela questão climática, inclusive. Estamos ainda iniciando o período de mais seca. Essa preocupação, qual o tamanho dela? Muito grande, porque na realidade, historicamente, os incêndios começam em agosto, final de julho e nós já estamos tendo incêndio no final de junho. Então são 30, 40 dias antes. Isso pode parecer, ah, só 30 dias não, é muito incêndio que pode causar. Se a gente não tomar cuidado de chegar no incêndio rápido e aí conter esse começo de incêndio, pode tomar proporções muito difíceis. Isso nós sentimos em 2020 e 2021, quando o bombeiro chegava nas fazendas e tinha muita fazenda abandonada. Como que pode ter fazenda abandonada? Por isso o trabalho da Assembleia com a lei do Pantanal, que nós que fizemos a Embrapa, ela estudou, Embrapa, Pantanal, ela estudou tudo isso e nós fizemos algumas modificações para trazer o Pantaneiro de volta para as fazendas esterem preparadas e estruturadas. Então nós temos várias estruturas privadas no Sesc Pantanal e em outros lugares que estão ajudando. A SOS Pantanal e outras, a Pantera, outros que estão tudo com estruturas próprias, ajudando a conter esses incêndios também. Dessa reunião de hoje, aqui dessa semana, ficou acertado o quê? Não, nós vamos fazer mais uma audiência, uma reunião que não tem como audiência pública no dia 9, onde vamos reunir todas as pessoas aqui, todos os participantes. É uma hora difícil para reunir todo mundo aqui, porque todo mundo já está contendo os incêndios, as pessoas já estão no campo, então vamos mandar representantes e tal aqui para a gente fazer um relatório de como a situação está e o que mais nós podemos ajudar. Então a Assembleia é uma coordenadora de todas as ações. Deputado, qual o papel do setor produtivo nessa ação? É muito forte. O setor produtivo, primeiro, ele é vítima e pode ser o causador. Então nós temos que tomar cuidado para eles estarem bem informados. Hoje, eles ajudam, porque eles estão juntos. Nós estamos fazendo até um decreto para que eles possam colocar os equipamentos deles à disposição também do combate, com o apoio nosso, do governo, para que isso possa ser minimizado. Então nós estamos pensando em todas as áreas, estamos aumentando a área de aceiro, subindo de 6% para 15%, para 15 metros, justamente para que a gente possa tentar conter esse incêndio inicial. Depois que ele pega a grande proporção, ele pula o rio Paraguai. Aí não adianta mais. Mas no começo, de 6% para 15%, é um avanço muito grande e Mato Grosso e Mato Grosso estão se acertando para que essa normatização saia rápido. Deputado, obrigado pelos seus esclarecimentos, pela sua participação aqui. E o setor produtivo também falou sobre a preocupação com a seca no Pantanal esse ano. Olha só. Nós já estamos, já completando quase, em muitas áreas aí, quase 60 dias sem chuvas. Isso todo ano é preocupante, mas é previsível. Todos os anos nós temos secas. E o que a gente precisa é que, durante o período chuvoso, que o produtor possa limpar suas áreas, alargar os seus aceiros, se preparar com equipamentos, com caminhão-pipa, com treinamentos. Mas o mais importante, o poder público tem que fazer, sim, a parte dele, quer seja municipal, estadual ou federal, naquela limpeza das faixas de domínio à beira das rodovias. Aquilo precisa já estar limpo, já estar eliminado, já estar queimado, que é queimada, que é uma técnica com começo, meio e fim absolutamente controlável, para se evitar que cheguem os incêndios. Às vezes, esses, sim, são incontroláveis, destroem, muitas vezes, no mínimo, o patrimônio do produtor, mas, mais do que isso, pode destruir vidas, pode destruir a fauna silvestre e também os seus animais. Para o Pantanal, como é uma área de uso restrito, embora 92% esteja dentro das áreas privadas, ele tem cada vez mais dificuldade de trabalhar. Ainda não se tem, desde a aprovação do Código Florestal, uma definição muito clara do que o produtor pode ou não pode. Ele vem sendo proibido, muitas vezes, de fazer esses aceiros, de fazer as suas limpezas, de fazer queimadas controladas durante o período chuvoso. Então, no Pantanal é muito mais milindroso. E a falta do ser humano no Pantanal, a gente sempre diz que o Pantanal é para o Pantaneiro, e, principalmente, a falta dos animais. Nós tínhamos ali um bioma que foi o berçário da pecuária de Mato Grosso e de vários outros estados. Hoje, dos 34 milhões de cabeças de gado que existem no Mato Grosso, menos de um milhão está no Pantanal. Nós já poderíamos dizer que a pecuária de Mato Grosso não precisa mais do Pantanal, mas o Pantanal precisa da pecuária. Ele precisa desses bois que vão consumir toda essa macega, essa área que depois poderia ali ser o facho dos incêndios, como se definiu ali com a ex-ministra da Agricultura, o boi bombeiro. Nesse momento, e com o risco dos próximos meses, uma seca maior e um risco maior também de incêndio, existe alguma orientação para os produtores? Os pantaneiros já não estão dormindo. Os produtores têm nos reclamado da grande dificuldade que eles têm. Eles já têm toda uma história recente de incêndios que ocorreram, sobretudo nos anos anteriores. E eles estão, sim, muito preocupados. Eles estão cada vez mais apreensivos, cada vez mais se treinando, como disse, com aqueles equipamentos e tudo mais, mas é fundamental que se entenda que isso é um problema da população como um todo. Então, as rodovias, as estradas vicinais, a Transpantaneira, quem passa por lá é a manutenção dos veículos, é uma lente de um automóvel, é uma bituca de cigarro, é alguém, algum pescador que resolve ali acender um fogo para fritar o peixe ou então para um que vai retirar o mel e faz uma fumaça, tudo isso pode transformar ali um simples palito de fósforo num incêndio de proporções aí incontroláveis. Conexão à FPA-MT. Apoio à ProSoja Mato Grosso.